Marcos, um grande jogo vencendo a equipe do Corinthians 5x3, que jogão, né? E agora mantém vivo aí no campeonato. É verdade, Alencar. Hoje nós tínhamos superado o jogo passado, que a gente tinha perdido, né? E hoje nós viemos com foco para vencer. Para vencer a equipe deles, uma equipe forte deles também. Só que infelizmente hoje a nossa equipe estava melhor que a deles, se encaixou melhor. Brincadeira Zespaita, mas hoje fazendo o aniversário 51 anos e com vitória? Exatamente. Essa vitória serve de presente para mim hoje, né? Completando 51 anos. E agora é só comemorar. Tomar um choppinho, comer uma carninha junto com os amigos. E essa turma que chama atenção, a gente não é só competir, mas também que vale a amizade dessa turma e da turma da Quarta, né, Marcos? É verdade, Alencar. Essa turma aqui já é de vários anos que existe. Eu sou um dos mais antigos e esse grupo nosso que é muito bom, muito legal e a gente faz várias ações aí também de filantropias e também com as famílias, tudo, sabe? Então é uma turma muito boa, excelente. Leco, deixa eu convencer a equipe de São Paulo 7x3. Que jogão, né? Pois é, Alencar. Eu estou, na verdade, voltando de uma lesão aí, ainda com pouca condição de jogar. Mas foi um grande resultado. Apesar que o time do São Paulo é para ser um dos melhores, hoje eles, infelizmente, estavam só em quatro. A metade da equipe deles não pôde comparecer. Mas é um prazer voltar a jogar e vamos para frente que agora chegou no mata-mata do campeonato. E hoje você estava no dia 4, o golzinho? É, hoje, graças a Deus, estava inspirado e deu tudo certo aí para a equipe. Nossa equipe do Santos é limitada devido à idade e condições técnicas também, né? Não que as demais equipes não tenham essa pontualidade de idade, né? Mas é um prazer sempre estar com a turma e agradeço a todos aí. Um abraço. O que chama a atenção dessa turma é aquela amizade já de longa data, né? Depois do futebol tem aquela coinechada, aquela resenha com os amigos. Sim, com certeza, né? Essa é a parte mais importante da turma da quarta aí que eu já faço parte há mais de 17 anos, acredito eu. Então é um prazer sempre estar aqui. Agradecer ao Edegar que sempre nos ceda o espaço aí e a parceria de todo mundo, inclusive você, Alencar. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.